Então, estamos a vários vídeos em torno desse livro, Os Deuses da Grécia, do Valter Otto. É um livro que não é só informativo, como também ele é um livro de apreciação. Apreciação não dele, mas da religião grega. Eu tenho um livro ali, que é chamado Momentos Homéricos, e aí eu subtítulo Dicas para Apreciação dos Poemas Homéricos, Apreciação da Elida e da Odisseia. São comentários que favorecem a nossa apreciação, o nosso deleite com essas obras. E mais do que isso, eles fazem com que a gente tenha alguma experiência, alguma aproximação com a experiência do grego antigo, a experiência religiosa deles. Na forma como eles escrevem, o Valter Otto tem passagens muito bonitas. Ele comenta a nossa religiosidade atual, aqui pelo menos no ocidente, nós temos uma ideia transcendental da divindade. A ideia de que no mundo, no nosso mundo, não há os deuses, e os deuses, ou melhor dizendo, Deus não está no mundo, né? Deus está, falando da religião católica, Deus está fora do mundo. E a nossa alma precisa, ela sofre, ela sofre pelos pecados, precisa se arrepender dos pecados para se levar a essa divindade. A ideia do, e para a gente, a ideia das religiões antigas, é que elas são animalescas, elas são ligadas à adoração dos elementos da natureza, e também ligadas a uma, elas fazem com que os seus adeptos sejam, seus praticantes sejam tomados por transe, pela confusão, né? Nós temos uma ideia de que a religião, ela é alguma coisa que se refere a um ser que está desligado à materialidade. Nós tomamos a materialidade, entendemos a materialidade das religiões antigas de uma forma, como se elas fossem uma materialidade tosca, né? Mas, será que era uma materialidade tosca, a religião grega antiga, que nós já vimos aqui, antes do Homero, a adoração era dos elementos da natureza, os sentimentos humanos também, era o céu, a terra, a chuva, os animais, essas coisas eram as veneradas. Mas, com Homero, haverá, de súbito, um momento em que haverá uma concepção espiritual disso tudo. Você vai começar a pensar, você vai pensar no sentido dos elementos, das coisas que existem no mundo. Então, você vai começar a pensar no sentido. E isso é uma, uma, indica um caminho para espiritualização. A religião américa dos deuses olímpicos, ela tem um descolamento da terra em direção ao éter, mas ela continua ainda uma religião também vinculada à terra. Ela tem um certo deslocamento, à medida que ela pergunta pelo sentido, pela essência das coisas que estão aqui no mundo sensível, e essa essência, ela é espiritual, é uma forma. Mas, essa religião está ligada às coisas, ainda está ligada às coisas da terra, porque o que se pergunta é pelo sentido das coisas que existem na esfera da existência humana. O que acontece é que tem um, é o espírito olhando para si mesmo, para si mesmo enquanto a manifestação dele, nas diversas coisas aqui dentro do mundo. Aí, esse espírito que olha para si mesmo, para as suas manifestações desse mundo, aí ele adquire consciência de si. E essa consciência de si, do espírito, que são as formas divinas, isso vai ser escrito, vai ser falado e escrito posteriormente pelos poetas. Isso vai ser transcrito, melhor dizendo, vai ser traduzido pelo poeta. Então, você pode pensar que o espírito é uma coisa que existe, as divindades são coisas que existem, elas existem em uma... encerradas na sua própria essência, no éter, mas também elas se manifestam de diversas formas aqui nesse mundo. Estou falando da religião grega, antiga. Podemos entender assim, essa relação entre espírito e matéria, e os poetas, eles traduzem isso. Ou você também pode pensar que, à medida que os espíritos são o sentido das coisas do mundo sensível, e o sentido, quando a gente fala de sentido, a gente está falando de linguagem. Então, a linguagem, as divindades são linguísticas. À medida que os poetas falam das divindades, eles estão criando as divindades porque eles estão falando as divindades. As divindades são linguísticas. A gente não precisa resolver isso, isso não é uma coisa para se resolver. A gente pode ficar com as duas coisas. As divindades são espirituais e são... Elas aparecem nos fenômenos do mundo, nas coisas do mundo. E elas também são realidades linguísticas, porque elas são o sentido das coisas do mundo. O Teoto, então, ele vai lembrar das divindades ligadas à terra, da adoração que elas recebiam dos homens, dos cultos aos elementos. Isso vai mudar drasticamente com o Homero com a introdução dos deuses espiritualizados, que tem como panteão olímpico, tem como deuses mais poderosos, Atena, Apolo e Zeus. Mas os outros deuses olímpicos, todos os deuses, eles não vão dizer respeito a um aspecto da realidade, ao aspecto do mundo. Ah, sim, o Poseidon é o deus dos oceanos. Isso é o aspecto da realidade. Mas é por isso também que o Hefesto é o deus do fogo. Ares é o deus da guerra. Então, por isso mesmo, por eles estarem ligados a esses elementos, é que eles têm uma... Eles não são os maiores deuses olímpicos. Estão demais ligados aos elementos. O Teoto, ele pensa no Hermes, na Afrodite, na Ártemis, além de Atena, Apolo e Zeus, pensa neles como cada um a seu modo, eles têm uma totalidade. Eles são... Eles englobam cada um a seu modo todas as manifestações, todos os elementos do mundo dos homens. porque, veja só, você pode pensar, pegando a Afrodite, pelo fato dela ser a deusa do... da... 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 que cativa a deusa do deleite sexual, a deusa que promove primeiro as uniões, porque cativa, e depois o deleite sexual, você pode tomar isso... Ah, não, ela diz respeito só ao sexo. mas, mais do que isso, a Afrodite, ela é o sentido da realidade, porque, na realidade, as coisas se encontram, aos encontros, ao encontro do céu com a terra, ao encontro de Zeus com suas mulheres, e do homem com outro homem, com uma mulher, ao encontro de uma fala para um ouvinte. as palavras também são cativantes. Olha, ele fala de forma que me seduz e eu me sinto atraído por ele. Isso é o funcionamento do Afrodite. Então, isso que é universal, o sentido disso é Afrodite. A gente não está falando de uma coisas materiais que acontecem, mas que tem um sentido, que tem um sentido, que não é uma materialidade tomada como algo banal. Assim também como não é a Afrodite, não é uma algo um conceito vazio. Ah, eu falo de amor, eu falo de encontro, mas eu não tenho o corpo, o corpo com o corpo. Aquele que fala do amor, mas parece que nunca amor, parece que não está sentindo, não está sentindo aquilo. Não tem nada de uma paixão para falar o que tenha vivido, porque tomou o amor como um conceito. Afrodite, ela é habituéter, mas ela se manifesta na Terra. Não é só espiritual. Hermes também. Hermes é o deus do ganho e da perda do nada, inesperados. Você pode entender que na vida o que mais acontece são essas surpresas, que o planejamento é uma coisa que na maior parte das vezes não funciona, porque nós temos ganhos inesperados de disposição ou de coisas materiais, oportunidades. Eu acordei cedo para procurar emprego e conseguir. Aí eu falo, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu não estava esperando muito essa oportunidade e ela apareceu. tem algo de que não está claro o que acontece comigo, algo de misterioso durante o dia. Isso é Hermes. Mas eu posso perder também. De uma hora para outra eu posso ser demitido sem nenhuma explicação. eu posso conseguir uma mulher a quem eu olho e penso que é uma mulher maravilhosa e não entendo como é que eu consegui aquela mulher. Mas também eu posso perder aquela mulher de morar para outra. isso que acontece isso que a gente pode tomar como acontecendo de forma universal o sentido disso é Hermes. É como se o espírito olhasse para ele mesmo ganhasse consciência de si através dessas manifestações e chamasse isso pelo chamasse isso pela divindade. Ártemis é o afastamento é aquela que é intocada ela é admirável mas ela se mantém distante e ela não quer proximidade com ela. Os outros deuses olímpicos eles então eles vão ter à medida que eles vão sendo os mais poderosos eles vão dizer respeito à totalidade é como se eles englobassem tudo a partir do caráter do semblante de cada um deles. a religião américa ela vai para ele a realidade o sentido da realidade é o sentido da realidade para o grego após Homero melhor dizendo a realidade para o grego depois de Homero vai ter um sentido ele não vai ser só ele não vai ser aquele que o supersticioso aquele que venera as divindades ligadas aos elementos do seu dia a dia ele não vai ter essa proximidade que o atrai o deixa à mercê e o espanta ao qual só resta ele rezar os mortos o sol os mares a natureza selvagem não depois de Homero haverá uma o sentido das coisas não isso aqui é uma um voo de um pássaro é um aviso de Zeus uma fala que alguém disse para o outro que foi na hora certa causou o efeito certo foi o influxo da de Atena sabe um um furor do guerreiro aquilo é Ares impulsionando ele alguém que morre de forma inesperada por uma doença é a flecha de Apolo as coisas vão ter um sentido vão precisar de interpretação vão precisar que se chamem os profetas e também os poetas para trazerem o sentido das coisas para explicar por que aquilo aconteceu por que os deuses fizeram aquilo e como o que os homens podem fazer para tentar conseguir o favorecimento dos deuses aí você tem a circulação da linguagem você tem a linguagem que é o modo que é que é o sentido do sentido da realidade a linguagem que é o modo que é a expressão do sentido da realidade tem muitas coisas para falar usando o Valteot mas isso é para a gente pensar isso tudo que eu estou falando é para a gente pensar como para a gente se aproximar um pouco o quanto a gente puder dessa experiência grega tão diferente da nossa experiência religiosa deles eles efetivamente passaram a ter uma religião porque a realidade passou a ser tem um sentido espiritual para eles coisa que para a gente para nós modernos não tem para nós modernos a religião é algo transcendental e não está mais no mundo então nós fazemos seguimos nossa vida sem pensarmos no sentido das coisas por que fazemos o que nós fazemos por outro lado os homens conjuntamente de preferência criam o próprio sentido da vida deles tem um outro aspecto na religião américa é que ao contrário das religiões dos cultos anteriores se venerava formas animalísticas ou então o vento a chuva a partir do homero a veneração vai ser de deuses que tem a forma humana o homem o homem vai ser tomado como a forma a forma dos deuses os deuses tem forma humana pocidão hádice até zeus todos tem uma forma humana à medida em que os deuses eles são a perfeição os deuses olímpicos são a perfeição eles não são os fenômenos da natureza eles se manifestam nos fenômenos mas a essência deles é espiritual eles não são cada um dos fenômenos individualmente mas eles se manifestam em todos os lugares os deuses eles não tem as imperfeições individuais os deuses são perfeitos por isso que se pode pensá-los como a forma e os fenômenos como as manifestações os deuses são perfeitos e eles tomam a figura humana como a imagem deles mas a figura humana perfeita Apolo é um belo jovem todos os deuses são belos são eles são a beleza eles são o máximo das virtudes que os homens conhecem o grau máximo das virtudes que os homens conhecem são colocados é colocado nos deuses aquilo que é inatingível para o homem como para qualquer homem aquilo de que o herói se aproxima um pouco de ser um homem perfeito que não é de fato nenhum homem vivo nenhum homem os deuses eles são o grau máximo das virtudes que os homens conhecem eles são a beleza eles são então tendo essa essa forma humana no que ela tem de melhor ao fazer isso a religião é grega ela está elogiando o homem só elogio para o homem olha o homem ele é o ele é aquele que ele é perfeito ou ele pode ser perfeito desde exílio que tem o trabalho dele ele é pastor de ovelhas ele está passando por uma disputa judicial com o irmão ele está com a injustiça que o irmão dele e o juiz causaram contra ele ele está com aquilo engasgado e ele escuta as musas e aí ele volta para a cidade e fala e começa a falar da formação do todo e começa a falar da justiça de Zeus e do trabalho para para o homem a importância do trabalho para o homem exílio ele pode ser tomado como a gente pode entendê-lo como aquele do qual sai o sentido das coisas ele só poderia falar de justiça ele só poderia falar de trabalho ele só poderia falar dos elementos da natureza o mundo dele é isso as coisas que aconteciam com ele eram essas o que ele vai falar vai dar sentido para isso tudo ele vai narrar ele vai ter uma uma um discurso ele vai contar o sentido disso tudo do que acontece das coisas ruins e das coisas boas mas o essa narrativa que surge da vida do homem o grau máximo da sabedoria e da justiça só poderia ser atribuído a um ser que também toma figura humana Zeus isso é um elogio para o homem porque está dizendo que o espelho para o melhor para a melhoria do homem é o homem o espelho para a melhoria do homem é o homem não é qualquer homem é o Zeus é aquilo ali é o máximo da sabedoria é o máximo da força da justiça então a ideia da religião américa é que o homem é tomado como aparência da divindade como modelo da divindade das divindades olímpicas porque ele porque elas expressam aperfeiçoamento com relação a animalidade da natureza a religião grega como o discurso como o sentido da realidade para o grego antigo ela ela entende ela entende a essência de tudo que acontece como habitando o éter mas totalmente ligada à terra e esse ser que habita o éter a aparência dele a forma como ele se apresenta é humano mas sem a decadência dos homens por isso que é a forma humana porque não é o homem não são os homens sensíveis são decadentes então é isso pessoal até o próximo vídeo tchau